Ótimo. Galera, o workshop, olha só. Tô rapidão aqui, mas eu quero falar muito do workshop. Sabe por quê? É porque lá, sabe essas perguntas que vocês estão fazendo? Vai ter tudo lá. Tudo. A semana inteira de workshop. Eu vou ensinar vocês a fazer as calorias, vou falar sobre treinos, vou falar com o que você deve comer, vou ensinar com a dieta flexível, sabe quanto vai ser? Adivinha? De graça, zero. O vídeo não tá muito bom de hoje, de áudio, porque na verdade a gente fez o áudio, não testou no Brasil, o que eu fiz no Brasil, e não teve como refazer o áudio. Então foi culpa minha, eu errei o áudio. Bem, mas amanhã não tem esse problema mais, tá? Mas vai estar tudo certo. Então vou ensinar tudo pra vocês lá, geral, tá? Tá? Então vamos assistir. O link tá nas minhas stories. Vai lá, que vai ter uma ajuda massa pra você lá. Obrigado, Paulo, que você gostar. Amanhã tem mais, quarta tem mais. Todo dia vai ter workshop, tá bom? Vai ter muito workshop. Então o que você tem que fazer? Quem quiser entrar no workshop, o que você tem que fazer? Você vai lá nos stories, clica nos stories, que vai abrir a página do workshop. Na página do workshop, você vai entrar no grupo do Telegram. Porque no grupo do Telegram também tá o link pro workshop. E no grupo do Telegram eu vou ficar falando um monte de informação lá até você ir, até acabar o workshop. Qual é, moleque? Na ordem? Tô num live aqui. E a Playboy, você tá no skate também? Dá uma alô pra galera aí. Você é meus amigos de kibiskã, hein? Qual é, moleque? Na manhã? Beleza? Então já é. Você tá crescendo, hein, viado? Tá maior que eu já, caralho. Vou te dar depois. Olha só, galera. Vou fazer mais. Pedindo doce. Valeu, irmão. Eu vou falar tudo isso. Sacou? Tudo isso eu vou falar pra vocês lá. Vocês estão me perguntando. Olha aí, Pedro Ivo. Muito tempo afastada. Foi um dia que foi no final de semana. Nem me preocupei. Essas dicas não saiam sempre. Ótimo. Foi de um dia até outro dia. Eu vou ensinar sobre isso também. Sobre compulsões. Eu vou ensinar um monte de coisa pra vocês lá. Vou fazer questão. Eu vou fazer... Eu vou fazer no dia que eu vou... Nos dias de live, hoje eu tô só fazendo um esquenta aqui. Vou começar as lives amanhã. Vou falar lá no grupo do Telegram, quando tiver live. Lá, tal hora vai ter live. Aí o pessoal do Telegram vem aqui pro live, começa a fazer perguntas sobre o workshop. Entendeu a interação? Então, quem tiver no workshop, quem tiver no grupo do Telegram, vai saber a hora de vir aqui e fazer uma pergunta pra mim. Do Sérgio, não conseguiu fazer o cálculo. Sérgio, mas eu tô achando muita comida. Sérgio, me ajuda nesse aqui. Eu vou estar aqui pra ajudar. Mas vai estar bem transparente lá pra vocês. A outra coisa que vocês podem fazer é deixar comentários lá. Deixar comentários. Nos comentários, você pode fazer perguntas nos comentários também, que eu respondo nos comentários. Por exemplo, sobre as calorias, você teve muita pergunta hoje. Vou ensinar amanhã pra vocês. Porque vocês vão receber um e-book amanhã. E-book. Só quem tiver no workshop que vai receber o e-book. Entendeu? E vai ser só um dia. Ele vai ficar no grupo do Telegram pra fazer download. No outro dia eu já vou tirar ele de lá. Então, eu vou ensinar pra vocês amanhã sobre as calorias. Como você acha as calorias. Como você faz a divisão dos macronutrientes. Eu vou ensinar sobre macronutrientes. Pode ficar tranquilo que eu vou... Esse moleque é doido aqui. Eu vou ensinar muita coisa pra vocês. Aguardando o próximo vídeo. Vai ser amanhã, tá? Hoje, minha noite, vai estar já. Sacou? É, Amanda. Obrigado, Tio Allen. Se você gostou. Como eu falei, eu acho um pouquinho ruim. Mas se concentrar lá, vai sair bem. Tá? Então, eu vim aqui praticamente... Praticamente pra falar isso pra vocês. E pras pessoas que verem depois esse live aqui. Mas eu tenho um pouquinho de tempo de falar aqui. Alô de Portugal, alô. Se quiser me fazer algumas perguntas que vocês viram hoje no workshop. Pode me fazer aqui também. Tem mais alguns minutinhos aqui pra gente conversar. Porque eu tenho que fazer uma porrada de coisa aqui na academia. Aqui, Biscain. Ansiosa pro próximo. Já, já, hein. As calorias amanhã vai ter. É, o som ambiente tá uma merda. Como eu falei. O problema foi que eu esqueci de colocar o microfone. A culpa foi minha. Então, ficou o som da câmera que pegou o som ambiente inteiro. Nos próximos, eu tô com a lapela. Tô com o microfone. E o book é amanhã. O book é amanhã, tá? Pronto pra aprender. E nós vamos aprendendo. Todos vamos aprendendo, tá? Juntos. Valeu, Andressa. Obrigado. Gostou do conteúdo. Vai ter muito mais pra vocês. Muito mais. Eu tô aqui em Biscain. Quem conhece Biscain? É uma ilha. Pé de Miami. É uma ilha louca. Aqui só tem família. E aqui, sete horas da noite, morreu tudo. Cabo, não tem nada. Moro aqui dois anos, mas... Aqui é o lugar de família total. Eu acho que o melhor lugar dos Estados Unidos é aqui. Vamos ficar com o início na hora. Ó, eu quero... O que eu quero mostrar pra vocês lá? Muito, muito, muito. Toda vez que você faz um programa, 100%, 100% comendo limpo, 100%, mas não, todo dia certinho. Chega o final de semana, você não come nada, não toma um açaí, não toma um sorvetinho. Você nunca conseguiu ficar nesse programa há muito tempo. Eu quero te mostrar que 80%, 80% do programa, 80% você faz certo, você vai ter resultados. Isso que é a dieta flexível. A Luisa chega semana que vem pra ter na hora da Paulosa. Pô, vai ser irado, hein? Já, já tá chegando na hora da Paulosa, nem sabia que tava perto. Uma loucura, mas não salve aí, depois, quando chegar aqui, chama aí, irmão. Obrigado, Caim. Ah, obrigado. Então, o que eu quero é exatamente isso. O que eu procuro com vocês é o quê? Resultados. Resultados, mas não resultados que você fica louco, psicopata, comendo pouco demais. Tem gente que come, fala, pô, eu não consigo seguir uma dieta. Aí você vai ver a pessoa, ela tá fazendo 500 calorias por dia. Lógico. Isso é dieta de anorexica. Anorexica faz uma dieta dessa, 300 calorias, 500 calorias. Porque consegue fazer por muito tempo. A gente que é pessoa normal não consegue fazer isso. Faz dois, três dias e pronto, acabou. Pô, vai ver uma fome louca, desesperada. Por isso que eu falo, eu falo, é mulher diz que come. Mas o que é que come mesmo é que ela faz muita dieta, muita, muita risco. Aí pede tudo. Entendeu? Bem, olha só. Não bate as proteínas, a chance de você perder músculo é gigante. Tem que fazer musculação e bater as proteínas o máximo de fio. Se eu não bater, dizer isso, ok. Mas a gente vai pegar o máximo de fio. Tá bom? O refrigerante zero não vai te engordar. O refrigerante zero é muito simples. Muito simples, é muito simples, é muito simples para a saúde. Mas se engordar não vai. Zero não. Zero, zero, zero. Ah, tampando aqui essa porra. Tava tampando aqui, foi mal. É, refrigerante zero não tem problema. Não te engorda. O problema do refrigerante zero é que ele é... Ele é muito químico. Muito químico. Uma Coca-Cola. Ou qualquer refrigerante. Melhorou aí, Stephanie? Melhorou? Então, o refrigerante zero é isso. Você pode tomar ele quando você quiser. Zero calorias. Não vai te engordar nada. Quiser usar Coca em vez de água, pode. Isso é com você. Porém, é muito... É muito químico. Então é uma prática que vai estragar. Que não é bom para a saúde, entendeu? Não é bom para a saúde. Esse é o problema. Mas usar você pode. Tá bom? Bem, olha só. 5,54 agora eu tenho que acelerar. Mas olha só. Eu vou entrar aqui. Eu vou falar. Entra nos stories. E entra no grupo Telegram. E vai ser do workshop. Vai lá hoje. Hoje. Porque amanhã vai ter o novo. E eu vou falar lá dentro do workshop. Dentro do Telegram. Que eu acho que vai ser os workshops. Vai ser os lives. Para vocês tirarem as dúvidas. Tá ok? Todas as suas dúvidas que vocês tiverem. Eu quero que no final da semana vocês tenham ninja. Tá bom? Fechou? Então eu tenho que desligar agora. Mas olha. Entra lá que eu vou falar. Eu vou fazer live todos os dias. Tem dia que eu vou fazer dois dias a live. Para tirar do vídeo de vocês. Eu quero que no final vocês fiquem ninja. Que vocês entendem tudo. Fechou? Então olha. Brigadão. Boa noite para vocês. Entra lá. Que tem muita coisa legal para vocês. E a interação comigo vai ser a semana inteira. Do jeito que vocês quiserem. Tá bom? O Karine. O Karen. O Telegram. Está lá nos stories. Quando você faz inscrição para o workshop. Vai abrir uma página que vai te colocar dentro do Telegram. Desculpa se eu não falei corretamente. Eu acho que agora vocês entenderam. Aí sim. Aí vocês vão estar por dentro de tudo. Tá ok? Samurai. Isso aí. Samurai. Semana inteira. Brigadão geral. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.